O diretor da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, explica que todos os profissionais da linha de frente estão preocupados com a ocupação dos leitos, que está em 70%. A taxa de ocupação ainda nos preocupa. Nós não conseguimos ter, infelizmente, uma taxa que baixe dos 70%. Ela tende a ser 76% a 80%. Se bem que era uma previsão que nós tínhamos em função do feriado de final de ano, Natal e Ano Novo, que culminaria justamente nesses 15 dias, que é o que está acontecendo. Isso na UTI. Na enfermaria, a ocupação é menor. O número de óbitos tem sido bastante significativo. O comportamento social conta muito. A vacina não é remédio, né? Ela é um componente para nos prevenir. Então, faz parte de um processo de prevenção da qual os outros também já existentes têm o seu resultado positivo, que é o uso de máscara, manter um afastamento com a outra pessoa na hora de conversar, quando for se deslocar para o comércio ou para suas atividades sociais, que tenha esse distanciamento, seja o mais breve possível e higienização pessoal, né? Essa semana, o Paraná iniciou a vacinação contra a Covid-19. Em fevereiro, vêm as vacinas para a segunda dose. As vacinas para a segunda dose, que estão já condicionadas, reservadas prudentemente em Curitiba, tão logo, então, se aproximem da data correta, faremos a redistribuição para as pessoas, então, receberem a segunda dose naqueles três grupos inicialmente elencados como os prioritários para esse momento nessa leva de vacinas. A chegada da vacina e a imunização de alguns grupos não querem dizer que os cuidados devem ser amenizados. Quem tomou a vacina deve continuar tomando as mesmas precauções, usando máscara, higienização, assim como toda a população. Existe um período, né? Para que ela tenha essa potência, falando num português mais brando, de reserva técnica para conseguir, então, efetivamente não ser contaminada, né? Então, precisa da segunda dose e também não é o fato de que ela se vacinou com as duas doses que lhe dá o direito ou até o mesmo vizinho, Ah, ele não tem, já está vacinado, então, também não precisa usar máscara com ele, precisa, não. Continuemos com todos os cuidados possíveis, né? Nós temos ainda um grupo bastante significativo, é só o início de uma campanha que perdurará o ano, então, conforme os lotes de vacinas chegarão, a gente vai redistribuindo e atendendo aqueles grupos que são elencados como os prioritários, seguindo uma sequência lógica daquilo que foi combinado previamente junto com o Ministério, com a Secretaria de Saúde, os secretários municipais, atendendo a todos os grupos, todos serão vacinados. Até o final de maio, até 80% da população paranaense deve estar imunizada, pelo menos é a expectativa do governador.